E neste mês de setembro a expectativa é de muita negociação na Câmara e no Senado em torno da reforma tributária e da nova Previdência. Quem tem as informações é o repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você a todos que nos acompanham. É verdade, a reforma tributária e a nova Previdência estão entre os principais assuntos do Congresso Nacional nesta semana. Hoje à tarde, o relator da proposta de reforma tributária no Senado, o senador Marcelo Brandão, ele vai tirar dúvidas sobre o texto. E esse mesmo texto será discutido amanhã na Comissão de Constituição e Justiça com a presença de representantes de centrais sindicais e de vários setores da economia. E a Câmara também deve se debruçar sobre esse assunto amanhã. Está marcada uma audiência pública na Comissão Especial para tratar desse mesmo tema, especificamente da proposta que tramita na Câmara. E voltando para o Senado, Renata, a CCJ se reúne novamente na quarta-feira para tratar da nova Previdência. Os senadores vão discutir o relatório do senador Tarso Gereissat, que foi apresentado na semana passada e que teve um parecer favorável. A expectativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é terminar a tramitação desse assunto no Senado já na semana que vem. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.